caramelo de leite aqui na banca três caramelo três caramelos eu disse por apenas 30 centavos 30 centavos cada um os três então você vai pagar apenas 90 centavos não sei se é barato ou caro mas 90 centavos e vai se levar 10 aí que tá a questão você vai pagar 10 caramelo desse vai pagar três reais mas aí você pode juntar com mais 20 centavos de uma bala de frangoesa que eu vendo aqui barachita de frangoesa aí vai para três reais e vinte centavos com mais uma card fosk dessa aí vai para quatro reais e vinte centavos quatro e vinte e você não vai pagar nenhum centavo a mais do que só quatro reais e vinte centavos tá bom para você ou você quer mais